Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Vanessa, esse é o canal Madamex de Coráculos. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem é novo, já vou te convidar, se inscreve aqui, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, deixa o teu like, que é muito importante e fica super à vontade para deixar o teu comentário também. Falando em comentário, convido todos vocês a participarem do reiki, tá? 100% gratuito aqui no canal para as pessoas e para os bichinhos de estimação. O que é o reiki? O reiki é uma energia, tá bom, pessoal? Não é uma oração, é uma energia de cura que pode ajudar em todas as áreas das nossas vidas. Quer receber essa energia? Precisa de uma ajuda na saúde, no financeiro, no emocional, tá com depressão, tá com insônia, tá com ansiedade, deixa teu nome aqui, tá? Nome completo ou iniciais, sempre com a data de nascimento. Podem colocar crianças, mulheres grávidas, o reiki é maravilhoso também, certo? Os bichinhos de estimação, nome e espécie. Nome, se é um gato, um cachorro, um pássaro, tá? Só essas duas informações, certo? Deixo essas informações, mas o link para a área de membros, tá? Quem quiser fazer parte, tá? Eu facilito, deixo o link aí na descrição do vídeo. Quem é membro recebe reiki toda sexta-feira para a sua casa, para o seu lar, tá? Só às sextas-feiras o envio do reiki é feito para as casas para limpar, harmonizar, proteger, ajudar a equilibrar aí as relações também, certo? E deixo o link também do site com os atendimentos, tá bom? Vamos lá. Hoje, recado de dona Maria Mulambo. Vamos ver o que que ela quer trazer na leitura de hoje. Duas opções. Opção número um, um cristal branco, tá? Bruto. E opção número dois, nós temos uma ametista chevron. Então, façam aí as suas escolhas, fiquem super à vontade. Eu vou dar início aqui. Vamos aqui, opção número um, quem escolheu cristal branco, cristal transparente. Vamos ver o que que Mulambo traz para vocês. Lembrando, deixo aí na descrição do vídeo também o link para um grupo do WhatsApp. É um grupo silencioso, aonde eu comunico, tá? Das lives e dos vídeos, porque muitas pessoas não recebem as notificações. Então, é um grupo sem bom dia, sem boa tarde, sem boa noite, sem gif, sem figurinha, sem nada, certo? Se quiser participar, serão muito bem-vindos. E vamos aqui, nossa opção número um, salve Maria Mulambo, laroiê Maria Mulambo, salve as famos giras, salve suas forças, Maria Mulambo. O que que vem para a opção número um hoje? O que que Dona Mulambo quer trazer? O que que Dona Mulambo quer comunicar? Vamos ver? Vamos lá. Olha, Mulambo está trazendo aqui para vocês. Aqui ela traz alguma coisa sendo desenrolada, tá? Ela traz alguma coisa sendo desamarrada. Sim, é um fato de passado, passado antigo, tá? Gente, isso pode ser uma dor que vocês conseguem curar, isso pode ser uma situação que vocês conseguem resolver, certo? Tá muito ligada a alguma pessoa que provavelmente fez algum mal a vocês, né? Prejudicou de alguma forma. Mas o mais interessante é assim, Mulambo traz ali a mensagem daquela transformação, né? Que eu amo e eu acho que é muito positiva. Transformando o negativo em positivo. É como se a espiritualidade usasse a força que as pessoas utilizam para jogar vocês no fundo do poço, para impulsionar vocês, tá? Para trazer vocês para cima. Então, tem essas resoluções e de quebra, ainda de bônus, digamos, tem um impulsionamento, certo? Vamos ver o que mais que Mulambo traz para vocês. Essa primeira situação aqui, gente, são situações onde vocês foram envolvidos, tá? Sabe aquela história, alguém envolveu o teu nome em determinada situação? Ela traz isso, tá? Mulambo traz aqui, ó, é muito interessante porque é como se as regras, né, valessem. É como se as coisas fossem realmente colocadas no lugar, ordenadas, tá? Disciplinadas aqui, certo? Outra coisa. Mulambo relembra algumas pessoas aqui que alguém... Vocês não estão vendo as cartas, né? Que tá perto de mim. Alguém prometeu, tá? Fez um acordo, digamos assim, com alguma entidade e não necessariamente aqui são as pombas giras, mas ela fala aqui que alguém prometeu, sei lá, toda semana eu vou acender uma vela, né? No sentido de, lógico, melhorar a sua conexão, mas no sentido também de conseguir uma ajuda, um empurrãozinho, uma abertura em alguma área da vida. Então, Mulambo vem relembrar, tá? Relembrar aqui o acordo. É o que a gente sempre fala. A espiritualidade faz a parte dela, nós temos que fazer a nossa, tá? Então, se você prometeu... E, gente, isso aqui pode ser um agradinho, isso aqui pode ser que você tenha prometido que se você conseguisse tal determinada situação, você ia fazer uma caridade, tá? Então, tem um acordo aqui que vocês ou estão falando, ah, depois eu faço, né? E não é assim que funciona. E eu não tô falando que vocês vão ser prejudicados, tá? Mas é aquela história. Acordo não é cumprido. Pode ser que a tua espiritualidade, a entidade que você pediu, fale, né? Como é que eu vou investir o meu tempo numa pessoa que não tem palavra comigo, tá? Então, prestem muito bem atenção se vocês fizeram esse tipo de acordo. Esse tipo, se comprometeram, tá? Alguma coisa. Mulambo vem lembrar isso daqui, certo? Vamos ver o que mais. Mulambo também fala aqui, gente, assim, vocês vão ter uma surpresa. Eu tenho a sensação que é uma facilidade até, em algo que é burocrático, em algo que normalmente julgam ser difícil de conseguir, tá? É como se alguém te ajudasse, como se alguém fosse muito gentil mesmo com você. Vamos supor, você vai num cartório e precisa de uma certidão que demora, sei lá, duas semanas pra sair. Essa pessoa pode ser muito gentil com você e tentar antecipar esse prazo, tá? Isso tá muito ligado à documentação, algo bem importante que vocês precisem. Mulambo fala aqui também, ó, essa questão do agrado, de alguém firmar uma... Um acordo com a espiritualidade. Pode ser uma novena, gente. Isso aqui pode ser pra alguém próximo a vocês que falou, ah, agora, a partir de hoje, né, sei lá, toda segunda-feira eu vou fazer tal oração, eu vou acender uma vela. Essa pessoa fez duas vezes e acabou esquecendo. Então, cumprir acordos aqui é muito importante, tá? Mulambo traz aqui, gente, excelentes notícias, tá? Mas excelentes mesmo em situações que estão relacionadas, sim, aos processos judiciais, a concursos públicos, tá? Aqui não tô vendo o resultado do concurso, mas pra pessoas que já passaram e estão esperando aí, digamos, a convocação, né, ser chamado. A Mulambo traz uma excelente notícia. Então, nos próximos dias aí vocês podem receber algum... Fiquem atentos, né, gente, principalmente aos e-mails aí. Muita coisa acaba caindo em caixa de spam. Então, ela fala pra vocês se prepararem, porque vem uma excelente notícia pra vocês no que tá relacionado ao burocrático, algo que vocês estão esperando, tá? Processos, concursos, papéis importantes. A gente já viu aqui um benefício, né, e ela traz isso daqui. Ela traz também alguma espécie de reequilíbrio na vida de vocês, tá? Não sei que tipo de situação ou que área, ou se é a vida inteira, né, vocês estão precisando reequilibrar, mas ela traz esse reequilíbrio. Ela fala que muita gente parou, pensou, né, esfriou aí a cabeça e conseguiu, né, conseguiu reencontrar. Se reencontrar, reencontrar o teu prumo. Ó, dona Mulambo traz aqui pra vocês, gente, olha que carta bonita, tá? Que configuração bonita, inclusive. Ela fala assim, tem esses benefícios, tá, que eu falei aqui de papéis. Aqui, muita gente aí esperando, né, já tomou as devidas providências e tá esperando aqui uma comunicação, ok, uma finalização, principalmente desses casos de aposentadoria, de dinheiro que vocês têm pra receber aí, sei lá, de governo, algo nesse sentido. Aqui, dona Mulambo fala que isso, vocês já vão receber algum tipo de aviso, tá? Que vocês, sei lá, sua aposentadoria foi aprovada, né, você entrou com recurso, você conseguiu esse recurso, né, tem dinheiro liberado aqui. E pra mim é muito dinheiro que estava retido nesse sentido. Das aposentadorias mesmo, fundo de garantia, né, essas coisas que são comuns aqui, tá? Outra coisa importante é, Figueira fala assim, pra vocês, né, que estão... Figueira não, né, gente? Figueira tá forte hoje comigo, por isso que falei ela, me perdoem. Dona Mulambo, tá? Mulambo fala pra vocês assim, é hora de vocês colherem, começarem a colher a prosperidade de vocês, certo? Vocês estão na hora certa de agir, pode ser uma hora pra investir ou uma hora pra arriscar, tá? E quem se arriscar, quem se dedicar à prosperidade vai sim bater na porta, tá? Então assim, tá bem aberto aqui, tá extremamente positivo pra essa parte financeira, principalmente quem tá se conectando com a espiritualidade, com o divino, entendendo sem desespero, sem colocar aí o carro na frente dos bois, como a gente fala, tá? Mas tem o que do arrisque-se, né? Mulambo traz aqui a ideia, se arrisca, vai em frente, né? Para de pensar muito, fazer muitos planos, ser muito minucioso, tá? Mas posso afirmar aqui que tem dinheiro na porta, batendo na porta de vocês aqui, certo? Outra coisa, vocês vão ter um chamado espiritual aqui, gente? E aqui é um chamado espiritual mesmo, tá? Mulambo fala aqui que é uma coisa muito rica. Muito rica não no sentido do dinheiro, mas muito rica no sentido da experiência, no sentido dessa vivência, no sentido deste conhecimento. Pode ser que você vai fazer parte de algum ritual e você recebe esse convite, você se sente muito bem e quer fazer, então vá, tá? É alguma coisa muito pontual, tá, gente? Então, quem receber isso, tenta aproveitar. Teve a sensação boa? Vai atrás, tá? Porque tem algo bem diferente aqui acontecendo na vida de vocês. Sim, vocês estão perguntando assim, ó. Alguém contratou algum tipo, né? Uma terceira contratou, fechou um acordo, pediu ajuda para uma outra pessoa fazer algum tipo de magia? Pediu. Aqui, para mim, é claro, e é escancarado algum trabalho espiritual. Não tem como fugir, né? De magia densa mesmo, tá? Aqui a pessoa... As intenções foram pesadas, certo? Mas aquela história, né, gente? Quem reza, quem tem a sua espiritualidade aqui, não pega, tá? Aqui nem triscou em vocês. Nem assim passou de raspão. Aqui não passou mesmo. E vou falar para vocês assim, tem gente que ainda não sabe disso, né? Porque não teve nenhum efeito na tua vida. E vou falar uma coisa para vocês. Essa pessoa que tenta agir aqui, né? Com essa energia tão do mal e com a interferência de pessoas, ela vai tentar novamente, tá? E, novamente, vou falar para vocês. Não faz nem cócegas. Então, assim, eu estou vendo aqui que já o que vocês fazem naturalmente na espiritualidade de vocês para se protegerem, tá ok. Nem precisam. A pessoa não tem... Por mais que ela contrate alguma pessoa para fazer alguma coisa, ela não tem uma força espiritual, porque eu acredito que quem contrata um trabalho, seja positivo ou negativo, tem que também ter a sua força, a sua intenção, né? Para conseguir aí o seu resultado final. Aqui, essa pessoa não tem, certo? E vou falar mais uma coisa para vocês. A pessoa contratou um trabalho ruim aqui, né? Ou se uniu até a uma outra pessoa que falou, vem aqui, né? Eu sei o que a gente pode fazer para derrubar ciclano e fulano. Só que sabe aquela história quando o feitiço vira conto feiticeiro? É isso, né? Mulambo fala aqui que a pessoa achou que estava te jogando na sarjeta, a pessoa estava te impulsionando para frente. Eu estou rindo porque é engraçado, né, gente? A pessoa estava achando que estava bloqueando a tua vida. A pessoa está te trazendo uma nova força, tá? Muitos aqui vão começar alguma coisa diferente a partir já deste momento. Então, assim, é para rir, né, gente? É para rir aí as pseudo macumbeiras, né? Pseudo feiticeira, né? Que acha que sabe fazer alguma coisa. Eu tenho a sensação aqui de duas, né? Dois patetas, desculpem. Juntos tentando fazer alguma coisa e... Assim, ao invés de prejudicar, conseguiram, né? De fato, ajudar vocês. Então, não se preocupem, tá? Mulambo está trazendo isso aqui porque, no fundo, acaba sendo engraçado, né? E, além de ser engraçado, claro, né? Para vocês saberem realmente que essa pessoa, né? Que veio à cabeça de muitos aí, não gosta mesmo de vocês e tenta fazer alguma coisa mais dela. Vou falar que não consegue não, tá, gente? Ó, uma pessoa que persegue vocês, uma pessoa que, de alguma forma, quer prender, né? A gente tem essa pessoa tentando colocar você tanto em prisão, gente, quanto em isolamento, né? Excluir você de alguma coisa. Pode ser que essa pessoa faça coisas, sei lá, às vezes monta... Vamos supor que montou um grupinho ali no WhatsApp e exclui você, tá? E é proposital, certo? É uma pessoa que parece que quer te encurralar de alguma forma. Por isso que é interessante que ali o Mulambo trouxe um equilíbrio para vocês em alguma área. E pode ser um equilíbrio com relação a essa pessoa, né? É aquela história, né? A tua inveja é adubo para o meu crescimento. A tua inveja é o adubo para o meu sucesso, tá? Mas vou falar uma coisa para vocês. A pessoa agiu, né? Impulsionou a vida de vocês de alguma forma. Ao invés dela bloquear, ela pode ter até limpado alguma coisa que estava travando. Só que assim, é o que a gente fala. As consequências vêm, né? A pessoa te perseguia, a pessoa tentava, ou de certa forma até tenta, né? Te oprimir na nossa vida aqui, no nosso plano, né? Independente de espiritualidade. Mas a espiritualidade está vendo, né? Como a gente viu aqui uma proteção muito forte, né? Algo que talvez tenha até confundido a cabeça dessas pessoas quando foram fazer essa palhaçada aqui, porque não dá nem para chamar de trabalho. A espiritualidade vendo isso, eu vou falar para vocês assim com todas as letras. Isso aqui vai ter retorno, tá, gente? Isso daqui vai ter retorno. Não fique impune. Mesmo porque, mesmo que vocês tivessem feito alguma coisa, né? A gente fala que a lei do retorno não cabe a nós. E muito menos a essa pessoa, tá? Mas aqui é por pura implicância, né? Por pura, assim, sei lá, pessoa irresponsável. Aquela pessoa que quer as coisas do próprio jeito, tá? Mas fiquem sossegados, tá? A espiritualidade só quis avisar que sim, essa pessoa está fazendo alguma coisa contra vocês. Certo? Outra coisa. Nossa querida Mulambo, gente, traz aqui para vocês. Olha, tem portas muito abertas na vida de vocês. Sim, tem portas de emprego. A gente já viu ali uma porta de prosperidade, de crescimento, de melhoria financeira. E aqui Mulambo está confirmando, tá? Então, assim, quem está buscando emprego, gente? A possibilidade é gigante. Quem quer mudar de emprego? Quem quer entrar naquela transição de carreira, certo? Está muito voltado aqui para as mulheres. Vocês vão conseguir, tá? Mulambo traz essa abertura, traz esse impulsionamento. Tem pessoas querendo conseguir aí uma segunda colocação, né? Ah, já trabalham no emprego. Tenho horas vagas e gostaria de ter um segundo trabalho. Vocês vão conseguir também, certo? Tem muita sorte aqui. Tem muito crescimento no campo material, tá? Então, hora de vocês aproveitarem, tá bom? Vamos ver o que mais que Mulambo traz. Tem algum parente também que está devendo a vocês e vai pagar, tá? Não sei qual que foi a atitude, né? Se a pessoa não pagou porque não podia, teve algum problema. Se a pessoa não pagou porque agiu de má fé. Mas aqui tem o retorno desse dinheiro, certo? Ó, é interessante, né? A gente fala, mas as mensagens aqui, elas acabam se conectando, né? Acabam se interligando. E Mulambo traz aqui, tá, gente, ainda? Toma cuidado com essa pessoa que tentou agir espiritualmente e o feitiço virou contra o feiticeiro. Porque ela não vai sossegar, tá? Só que aqui pode ser alguma coisa física também, né? Ela com essa outra pessoa que ela pediu ajuda, né? Essas aprendizes aqui de nada. Eu tenho a sensação de ela procurando um outro lugar, tá? Então, assim. É uma pessoa de muito, uma índole, né? Uma intenção muito negativa, uma intenção muito pesada. Aquela intenção, assim, se eu não consigo, você também não vai conseguir, né? Ou, como é que você conseguiu e eu não consigo? Como é que você não me trata do jeito que eu acho que você deve me tratar, tá? É aquela história, venha só a mim. Então, Mulambo fala pra vocês, né? Tirem da vida de vocês. Ou, pelo menos, limitem, evitem. Nós temos pessoas aqui, ó, gente. A carta da mulher com a carta do morcego. Traz uma pessoa extremamente, assim, é, assim, a definição de uma peste encarnada. Sabe aquela pessoa que você falou, isso é uma praga? Literalmente, é uma praga, tá? É uma pessoa, assim, com intenções ruins, uma pessoa ciumenta, invejosa, uma pessoa inconformada com a vida que leva, mas não faz nada pra melhorar, né? Só que se você olhar de fora, a vidinha dela é bonitinha. Só que vocês sabem que não. Então, Mulambo só traz aqui o reforço dessa situação que é mulher, tá? A gente encontra vocês. E pra vocês tomarem cuidado no físico. Sabe aquela história? Isso aqui pode ser alguém da família, né? Tem o encontro da família, a pessoa pode te dar alguma coisa pra comer. Sei lá, gente, que tenha, né? Alguma coisa que te faça mal, tá? Então, eu não vou nem me aprofundar muito aqui, que senão vai ficar muito tenso. Mas cuidado com o que vem dessa pessoa. Presentes, comida, tudo isso. Ah, mas ela me deu um negócio embalado. Joga fora, gente. Não comam, tá? Aqui a ideia é fazer mal, é parar vocês de alguma forma. Então, prestem atenção nas palavras de Dona Mulambo. Mulambo fala pra vocês assim, ó. Tem alguém da tua família, tá? Aqui é tua família mesmo. Alguém que convive com vocês. Essa pessoa está precisando de ajuda. Talvez seja uma pessoa que está precisando de oração. É uma pessoa que está com pensamentos muito negativos, gente. Sim, vínculos familiares fortes. Aqui eu vou falar que a pessoa pode conviver com você, ou pode ser aquela história, né? É mãe, pai, é filho. Então, o Mulambo está falando de pensamentos, assim, bem tensos. Pensamentos densos dessa pessoa. Não posso falar com todas as letras aqui no YouTube. Mas vocês sabem do que eu estou falando. É uma pessoa que possivelmente, certo? Está com espíritos não positivos ao redor. Vocês entendem? E pessoas também que não são positivas ao redor dela, tá? Então, aqui cabe aquela atenção, sabe? Dar uma ligada, saber se está tudo bem, o que está fazendo, o que não está. Às vezes, cabe ajuda médica também, ajuda espiritual, tá bom? Então, primeiro ponto aqui pra vocês abrirem os olhos. Mulambo também fala pra vocês assim, muitos pensamentos negativos, pensamentos de perda, de desequilíbrio emocional, pensamentos de que as coisas não deem certo, são enviados pra você e pra sua família. E pra mim, tudo gira em torno dessa pessoa aqui que tentou fazer, né? Tentou agir magicamente e não conseguiu, tá? Foi como eu falei, talvez ela não desista tão cedo. Não vejo que ela tenha força. Mas não é pra bater no peito e falar também que somos invencíveis. Mulambo pede aqui moderação, pede cautela. Se alguém que convive com você, às vezes tem contato com este ser aqui, o ideal é que aos poucos você ir comendo aí pelas beiradas e levando em banho-maria, você tentar alertar essa pessoa, tá? Mas proteja a tua casa, proteja... Olha, gente, o baralho é uma coisa muito certeira, não canso de falar isso, tá? Aqui, o Mulambo vem reforçando, gente, a história de vocês protegerem a casa de vocês, protegerem as conquistas. Não interessa, gente, vocês conquistaram, sei lá, um relógio ou vocês conquistaram uma mansão, tá? Mas aqui o teu conforto, a tua intimidade, a tua família é o momento de prestar atenção, certo? Sim, a tua residência, a tua casa, o teu espaço físico precisa de bastante atenção aqui, ela traz, né? Agilidade. E o que é essa agilidade? É sentir uma energia estranha. Vou fazer alguma coisa, tá? Vou rezar, vou benzer, vou defumar, vou fazer um spray, vou fazer um chá bem forte ali, ó, com eucalipto e com cravo. Vou deixar ferver, soltar bem a essência dessas ervas. Deixa esfriar a coa, coloca num borrifador e passa na sua casa. Não quer colocar no borrifador, coloca no pano, né? Limpa a tua casa, depois da limpeza habitual, vocês passam esse pano, tá? Limpando, rezando, né? Que nenhum mal se cria, nenhum mal se fixa, certo? Que a energia da inveja, a energia do olho gordo, a energia do negativo, da queda, não tem força na casa de vocês. Que essa casa só é aberta à alegria, à prosperidade, à felicidade, à harmonia, ao encontro. Façam isso, tá? Sentiu? Façam essa... Esse ritualzinho, né? Ou o ritualzinho de vocês, não interessa. O importante aqui é agir contra, tá? É agir pra defender, pra neutralizar essa energia, tá bom? Saindo um pouco dessa linha, dona Mulambo fala assim, gente, tem alguma coisa que vocês precisam ter mais disciplina, atenção, foco, organização? Pode ser alguma coisa ligada até à tua rotina, ao teu lar, tá? Mas assim, nossa, meu dia não rende, as minhas coisas não funcionam, né? Não consigo fazer, caminhar. Ela fala que sentar, organizar. E às vezes é sentar e organizar horários, né? Vou investir uma hora pra estudar, vou investir uma hora pra fazer x coisa, vou investir outra hora pra isso. Então, a ideia da organização. Tem muita gente querendo fazer, mas fica meio perdido, né? Ou acaba atrapalhando aqui as tarefas. Então, ela fala, se coloque essas regrinhas que vocês vão ver, o tempo fluir, ainda vai sobrar tempo pra vocês fazerem o que precisa ser feito. Tá bom? Certo, pessoal? Então, tá aí. Opção número um, recado de dona Maria Mulambo. E eu já retorno aqui com a opção número dois. Opção número dois aqui pra vocês. Quem escolheu? Ametista Chevron. Vamos ver. O que que Maria Mulambo quer trazer pra vocês? Vamos lá? Salve suas forças, Maria Mulambo. Laroi, Maria Mulambo. Salve todas as pombogiras. Vamos lá. Opção número dois. Lembrando, pessoal, temos um grupo silencioso, tá? No WhatsApp. Pra quem quiser receber as notificações. Só eu posto quando a gente vai fazer live ou quando eu posto os vídeos aqui. Então, se quiserem participar, o link fica na descrição do vídeo sempre. Certo? Vamos lá. Dona Mulambo aqui, tá? Ela já abre a leitura de vocês. E ela já fala pra vocês terem atenção a quem cruza o caminho de vocês. Certo? Tenho a sensação aqui... Alguém cruza no sentido de ser uma pessoa nova. Vocês vão sentir intenções bem diferentes, tá? Alguma pessoa meio que te... Sabe, te forçando a fazer alguma coisa. Te falando, faça isso, faça aquilo, né? Não, você tá fazendo errado. Tentando te direcionar pra um caminho que não é bom, tá? Aqui a gente tem interferências negativas. E, gente, essa interferência negativa, ela pode ser, inclusive, de alguém tentar converter você sabe mudar a tua crença religiosa, tá? Mulambo vem muito forte, tá? Muito voltado aqui pras mulheres. Sabe aquela história? Ah, a sua vida não dá certo porque você não faz determinada coisa. A sua vida não dá certo, ah, por causa dessas coisas aí que você mexe. Você deveria vir, sei lá, pra minha religião, né? Então, eu tenho muita ideia de alguém tentando, né? Converter você, só que não é. Vocês sabem, tá? E outra, a pessoa julga que a vida de vocês não tá boa, né? É que eu falo, um desafio a gente tem. A vida não vai ser bonitinha 100%, tá? Mas aqui não é culpa da tua espiritualidade ou da tua religião. Então, cuidado com esses desvios, certo? Cuidado com essas pessoas tentando atravessar o teu caminho. Aquela pessoa que tenta atropelar vocês mesmo, tá? Mulambo pede que vocês prestem atenção, tá? Vamos ver o que mais que Mulambo traz. Alguém também pode ver aqui que você tá num período, assim, de se recompor, de renascer. Onde você tá tendo uma nova força, né? Onde você tá começando alguma coisa diferente na sua vida. E essa pessoa também pode tentar desestimular você. Ou falando, tá? Ou praguejando mesmo, né? Não vou esconder. Então, cuidado, né? Pra quem vocês falam os seus planos. Aqui não estamos nem falando de vitória. Mas aqui estamos falando de planos, certo? Ó, interessante, né? Porque aqui tem uma reconquista. Mulambo fala de vocês ou reconquistando ou alcançando um lugar de poder pra vocês. Uma justiça sendo feita. Vocês reavendo algum... Pode ser algum bem ou pode ser algum lugar. Pode ser uma vaga de trabalho. Pode ser uma colocação dentro da sua família, né? Alguém pode ter cruzado o caminho aqui já também. E ter feito alguma coisa contra. Criado algum tipo de intriga, né? Mas aqui tem essa recuperação, tá? Mulambo traz aqui vocês conquistando alguma coisa. E pra mim é o lugar de vocês, é o espaço de vocês em algum lugar, tá? Em algum grupo, trabalho. Algo nesse sentido, certo? Então, quem tá pensando nisso, quem tá trabalhando, né? Falando, não, eu vou provar que eu fui certa. Eu vou provar que isso é meu. Eu vou provar que eu não fiz o trabalho errado, né? Vou provar que não fui eu que causei isso num determinado grupo. Em família, que acontece muito. Vocês vão conseguir, tá? Mulambo traz aqui vocês voltando. Sabe aquela história, voltei ao topo, voltei ao meu lugar? É isso que Mulambo tá trazendo, tá bom? Gente, olha como tá vindo ultimamente, né? Pessoas que não têm o que fazer. Porque definitivamente aqui pra mim a pessoa não tem o que fazer, tá? Enviando, pensando, fazendo, tentando atacar espiritualmente. Vocês, nas relações, nas mudanças, na vida de vocês, tá? Mulambo avisa dessa energia vibrando. E é interessante que às vezes as pessoas me acessam. E determinadas pessoas que sentem essas vibrações. De alguma coisa errada acontecendo, mas não consegue detectar o que que é, tá? E Mulambo fala... Aqui a ação do próprio inimigo. É aquela pessoa que, né? Tem muito tempo vago, né? Muita cabeça vazia. E fala, eu vou perturbar a vida, né? Do fulano da fulana. Eu vou perturbar a relação delas. Porque a minha relação é uma droga, pra não falar outra coisa. Então, deixa eu deixar a relação dele ou dela ruim, tá? Então, Mulambo confirma aqui essa tentativa de desequilíbrio. Mas sabe o que que é bom em tudo isso? Vocês têm seu Zé, né? Quem tá aqui nessa opção número dois, reza muito, conversa muito, tem muita fé. É muito devoto de seu Zé Pilintra. E vocês sabem, né? Quem é protegido aqui, quem é abençoado pelo seu Zé, não cai. É o que eu falo. A gente pode balançar, mas não cai, certo? Muita coisa, assim, vocês são livrados. Tem situações aí que vocês sentem que são amenizadas, tá? Mas eu quero muito que vocês entendam. Às vezes a gente fica focado. Ai, fulana tá fazendo macumba pra mim. E não necessariamente a manipulação dos elementos. A energia, né? O nosso pensamento tem muita força. A palavra tem muita força. Tanto a positiva quanto a negativa. Então, pode ser uma pessoa que professe muito. Ai, que aconteça tal coisa. Que, né? Pessoa, aconteça x coisa. Por isso que é importante. Sentiu isso, gente? Vai mexer no teu padrão. Às vezes vocês sentem essa conexão porque é natural, né? A gente se conecta, às vezes, com um momento triste. Acontece alguma coisa que desagrada. E dona Mulambo tá trazendo isso pra vocês, tá? Mas aqui é mais ou menos assim. É como se essa energia não tivesse força contra vocês. Não conseguisse derrubar. Mas que essa pessoa ataca, ela ataca. Aquela pragueja, a gente pode falar, ela pragueja, tá? Que ela deseja que vocês não tenham o bem na vida de vocês. Ela deseja. Principalmente quem tá operando aí grandes mudanças na vida. Quem tá, às vezes, sei lá, mudando de casa. Mudando de religião. Mudando de emprego. Se mudando, né? Se melhorando. Tem alguém que não se conforma com a tua evolução, tá? Então, Mulambo, só avisa pra vocês. E principalmente quem trabalha com o seu Zé aqui. Continue trabalhando com o seu Zé Pilintra porque seu Zé protege, seu Zé ouve vocês. Não deixa que essas coisas ruins aconteçam. Tem gente que conseguiu um novo emprego recentemente aqui. A Mulambo fala pra vocês, fechem a boca, tá? Ou novo emprego ou novo amor. Coisas bem recentes, gente. Tipo um mês, um mês e meio no máximo, tá? Pra trás. Eu entendo que tem gente que tá muito feliz aqui. Mas entendam que tem gente que tá muito infeliz com a tua vitória. Então, patuado adulto, boca fechada. Já que apareceu o Zé Pilintra aqui, já sabem, né? Zé Pilintra, essa frase é de seu Zé. Então, sigam isso, certo? Bom, dona Mulambo, tá? Nossa, a Figueira tá muito forte hoje, gente. Dona Mulambo fala que assim, vai ter... Alguma coisa vem à tona, tá? Próxima a você. E sim, aqui é a lei do retorno. Alguma pessoa que agiu mal, né? Vocês sabem quem fez o que contra vocês, tá? Tentou prejudicar, aqui eu tenho sensação de alguém até que xingou vocês, né? Que tentou denegrir a imagem de vocês. E dona Mulambo fala que algo acontece que vai colocar essa pessoa em posição, assim, bem vergonhosa. Sabe quando talvez algo é escancarado ou aquela máscara dela é arrancada? Tem isso, certo? Aquela falsa religiosa que a gente fala, né? A pessoa prega tudo de maravilhoso pra fora da casa dela, mas na hora que vai ver, a casa dela é um negócio que tá virado de pernas pro ar, tá? Mas tem alguma coisa aqui que realmente a dona Mulambo fala que vai ser exposto, tá bom? Vamos ver o que mais. Desculpem a pausa, pessoal. Vamos lá. Olha, a gente tenta, né, fugir, tenta não bater nessa tecla, né? Mas, como eu sempre gosto de falar pra vocês, não serei a pessoa que vai mentir ou transformar isso aqui, né, extremamente negativo numa leitura de conde e fadas, porque não dá. Né, gente? Embaraços, uma mulher intermediária, magia e feitiço, vocês já podem imaginar o que que é, né? A gente já viu tensões aqui, a gente já viu proteção de seu Zé Pilintra. Aqui, pode estar falando daquele caso, pode, mas aqui pode estar falando realmente de alguém manipulando, tá? Alguém, aquela pessoa que vai lá, a gente compra a vela, compra os elementos, né, e tenta fazer alguma coisa. Tem alguém tentando causar aqui um mal entendido, principalmente mal entendido em relações, confusões, tá? Então, confusões, aquela pessoa que distorce o que você falou, distorce a realidade, pessoa que te ataca de graça, tá? Então, o Molambo tá pedindo pra vocês, aqui vou falar pra vocês que cabe muito bem um banho de limpeza, um banho de descarrego. E sempre recomendo pra vocês o eucalipto, o de folhas de mangueira, tá? Folhas de limão também, né? Aqui é propriamente pra vocês, não é o ambiente. Vocês são o alvo dessa pessoa. Por que? Eu não sei, tá? Aqui o jogo não traz raízes, não traz um passado, não traz uma motivação. Ah, vocês, sei lá, perturbaram a pessoa, né, vocês prejudicaram e a pessoa com magia tá tentando tirar vocês, tá tentando retornar, né? Não vejo. Pra mim, aqui, ainda volto a falar aí alguma coisa muito parecida com a opção número um, é algo que meio que a gente pode falar que gratuito, né? Não vou com a sua cara, vou fazer macumba pra você. Você não foi com a minha cara, vou fazer trabalho pra você, né? Você não fez o que eu quis, sabe como é, né, gente? Gente, não vejo aqui também, né, eu vejo alguém tentando, claro, mas a gente vai ver aqui, né, puxar mais detalhes, ver se traz. E não vejo aqui essa energia pegando, tá, gente? Acredito que não pegue. Isso porque a gente tem presença de seu Zé. Deixa eu ver aqui. Ó, não vejo, tá? É realmente assim. Gente, aqui é até um pouco mais denso que a opção número um, porque é alguém que quer mexer muito com o seu psicológico, gente. Essa carta do penhasco aqui é assim, é algo que é feito pra colocar vocês em conflito. Sabe crise existencial, tristeza profunda, né? Essa carta aqui, ela é bem tensa, ela é bem pesada. Alguém que quer instigar, direcionar vocês a ter falta de esperança, tá? Pode ser aquela pessoa que trabalhe com um negócio bem pesado e envia os obsessores, né? Vi, inclusive, comentários recentes aí, pessoas falando, ó, tô perdendo a fé, não quero mais ficar aqui. Por isso que eu falo, gente, é importante a gente se ajudar, a gente buscar ajuda espiritual, tá? E, infelizmente, eu acho que a grande maioria aí pode ter inimigos, pessoas que não gostam de nós. Mas tem alguns aqui que jogam pesado, né? Que não fazem o próprio caminho e querem prejudicar as outras pessoas. E aqui, quem tá na opção número dois também, de certa forma, é vítima, tá? E essa pessoa fazendo, né? Fazendo alguma coisa pra te isolar novamente, né? Mandando energias pesadas, gente, energias densas, colocando vocês em processos depressivos, né? Até coisas mais pesadas que eu nem vou falar aqui, tá? Mas, Mulambo fala assim, ó, gente, buscar a proteção de vocês. Se for necessário, eu não vou falar pra vocês atacarem, tá? Mas, se defendam, né? Aquela história, não é porque a pessoa fez um trabalho pra vocês, vocês vão fazer um pra ela. É fácil, invistam isso, invistam esse dinheiro, essa vela, esse material pra proteção de vocês. Porque é a tal história, né? Isso aqui, a gente já tem seu Zé ali, vendo o que tá acontecendo. Então, vai voltar, tá? Vai voltar. Não metam a mãozinha de vocês nisso. Muita gente aqui já foi avisada, né? Os olhos aqui já foram abertos. Sonhos de situações que foram enviadas a vocês. Vocês considerem isso como um livramento. Olha que interessante, né? A gente falando em livramento, vocês têm vitória aqui num afastamento, gente. O que que pode ser isso? Sim, pode ser cortar uma pessoa, pode ser conseguir cortar definitivamente este ser aqui da sua vida, da sua existência, da sua convivência. E é o que eu falei pra vocês, não importa se é parente, se é família, se é alguém do trabalho, não importa, tá? E a Dona Mulambo traz aqui este corte. Este corte, esse afastamento. Aqui é corte mesmo, gente. É rompimento. Tem alguma coisa que, assim, é muito, muito, muito difícil voltar pra sua vida, tá? Ou pra vida até dos que vocês amam. Aqui pode ser que você fale, nossa, minha vida não tá acontecendo isso. Mas na vida do meu filho tá acontecendo. Na vida da minha esposa, do meu marido, da minha mãe, tá? Isso aqui pode tá acontecendo porque a gente tem interferência em relacionamentos. Tanto em relacionamentos, né? Os romances aí, quanto nos relacionamentos, todo tipo de relacionamento que tem afeto. Então, tem essa tentativa de desequilíbrio, tá? Mas Mulambo traz aqui o corte. A gente tem vitória, gente, né? Vitória com a carta aqui da separação é uma vitória, né? Com relação a um rompimento, um afastamento, a neutralização de alguma pessoa, certo? E é interessante pra algumas pessoas, vocês vão conseguir afastar este ser aqui. E vão conseguir ter alguma espécie de cura. Tem alguém com um probleminha crônico aí? Que talvez já tenha procurado ajuda, foi no médico, tomou tudo que é remédio e nada cura. Quando vocês se derem conta que vocês conseguiram tirar esta pessoa da vida de vocês, vai ser como num passe de mágica, tá? Então, a gente tem uma vitória, a gente tem um afastamento que vai trazer muita alegria pra vocês, né? Tem aquela questão do contentamento que a gente fala, aquele quentinho, né? No coração que você fala, nossa, graças a Deus, graças às pombas giras, aos exus, a toda espiritualidade, essa pessoa saiu do meu caminho, certo? Tirando esse afastamento, né? Essa pessoa saindo, deixando vocês em paz. Mulambo traz aqui pra vocês, gente, aqui tem uma cura, tá? Pode ser uma cura, inclusive, que foi feita através de uma cirurgia. Fez a cirurgia, tem que fazer algum tipo de exame pra confirmar. Aqui vocês vão ter uma confirmação, tá? Aqui nós temos cura, sim. Nós temos cirurgias bem-sucedidas. Nós temos afastamento, inclusive livramentos mesmo, tá? De doenças e são doenças que provavelmente podem ter sido mandadas aí pela espiritualidade pra depois grudar no corpo físico, tá? Então, Mulambo, confirma, né? Tem muita comemoração, muita vitória aqui no caminho de vocês a partir deste rompimento, certo? Vamos ver o que mais. Sim, gente, mudança de vida, tá? E olha, ai que bênção, olha quem se apresenta na mesa, a própria Maria Mulambo, tá? Então, essa mensagem aqui, eu só entendo que ela veio coroar, né? Veio falar, estou ouvindo as tuas preces, estou afastando determinada pessoa do teu caminho, estou bloqueando o contato dela pra tua vida, na vida das pessoas de quem você ama, tá? Mulambo trazendo novos direcionamentos. Mulambo pode, inclusive, direcionar essa pessoa a ir pra bem longe, tá? Sei lá, de um canto a outro do país, ou pra um estado muito longe, onde essa pessoa talvez, sei lá, arruma um emprego e vai tentar fazer a vida e me esquece em outro canto, tá? Então, se acontecer isso, é aquela história. Às vezes a pessoa tem que prosperar pra sair do teu caminho. Não necessariamente que ela mantenha essa prosperidade, se é que vocês me entendem, né? Porque tudo é mérito, é trabalho, é merecimento também, tá? Então, Mulambo, Maria Mulambo confirma aqui, tá? Ela no caminho de vocês. Olha, muito interessante, sabe por quê? Mulambo traz aqui, gente, é como se... Eu sei que a gente falou bastante de magia nessas duas leituras, mas Mulambo fala aqui, é como se saísse do caminho de vocês. Eu vou falar que até um obsessor encarnado, que bloqueava, gente, a prosperidade financeira mesmo. Então, você pode falar, mas eu tenho um bom emprego, eu ganho muito bem, meu dinheiro não rende, né? Eu vejo uma pessoa que pode ter relação com essa daqui, ou pode ser qualquer outra pessoa, pode ser a energia só dessa pessoa, saindo do teu caminho, a tua vida começa a fluir, né? Pode ser alguém, inclusive, que trabalhe com você. Aqui não me dá essas ligações, qual o tipo de ligação. Eu vejo aqui vocês também conseguindo limitar, conseguindo neutralizar, a gente pode falar, sabe, às vezes assim, vocês convivem com alguma pessoa que não tem como tirar do caminho, né? Mas vocês conseguem filtrar. Vivo com uma pessoa que é extremamente pessimista, aquela pessoa que é negativa. Tudo que eu falo tem algum tipo de problema, né? Aquela pessoa que vê pelo em ovo, aquela pessoa que ao invés de ajudar, me prejudica, atrasa. Quando você vai fazer as suas coisas, a pessoa inventa algum problema que você tem que deixar a sua vida para seguir, para ajudar essa pessoa. Então, o Mulambo fala que vocês conseguindo contornar essa situação, né? Vocês vão entender que limitar a energia, ou até dar limites para essa pessoa, a tua prosperidade chega, porque a gente tem aqui, eu tenho, é como se fosse a morte de uma situação muito ruim, né? E a abertura aqui de uma prosperidade, né? A abertura de uma sorte, de uma energia que flui no teu campo material, tá? Voltado ao dinheiro, voltado aos bens, voltado a tudo isso, tá bom? Muita gente rezou bastante aqui, né? A gente tem presença da espiritualidade maior aqui, então muita gente pediu muito, né? Daí a sua resposta. Muito livramento, muito afastamento acontecendo aqui. Ó, aqui também, tá? Mulambo vem falando assim, tem gente na dúvida, faço, queria, sei lá, fazer um agrado para determinada entidade. Faço ou não faço? Gente, se é do coração de vocês, façam, tá? Só não precisa, é o que eu falo para vocês, né? Vem uma carta aqui que ela me remete ao exagero. Não precisa partir para o exagero, certo? Então, façam. É o que eu falo, gente. Às vezes uma velha e um copo d'água, tá tudo certo. Mulambo fala para vocês tomarem cuidado aqui, é sempre, né? Aquela energiezinha tentando. Toma cuidado de alguém tentando comprar você de alguma forma, tá? Te manipular. Pode ser que alguém tente manipular uma outra pessoa, tá? Para ficar contra você também. Para mim é muito na questão profissional isso. A pessoa fala, sei lá, eu te ajudo. Pode dar presentes mesmo, presentes caros, mas eu tenho a ideia da manipulação, de alguém se seduzindo uma outra pessoa, envolvendo, não que essa pessoa seja ruim, tá? Às vezes é uma pessoa só que está enfraquecida e se deixa manipular. Cuidado também com manipulações, né? Mulambo mentui aqui. Essas manipulações de família, né? Manipulações para conseguir algum benefício, alguma coisa material, o próprio dinheiro. Mesmo porque a gente viu aqui o dinheiro começando a fluir, né? O dinheiro começando ou a voltar para a tua vida, né? Ou a render, né? De uma forma que vocês tenham uma vida mais confortável. E claro, né? É a tal história. Alguém pode ver que você está entrando nesse processo, querer se aproveitar disso. Então, cuidado com esse tipo de manipulação. Ah, mas a sua vida é tão boa. Ah, mas você faz isso. Ah, mas você faz aquilo. Ah, mas você tem mais condições do que eu. Pois é, talvez eu tenha mais condições para que eu trabalhe mais, tá? E o que ela traz com isso aqui? Vocês não têm obrigação de nada aqui. Não têm obrigação de ajudar quem não faz nada, né? Então, assim, ela me deixa até tonta. Façam por vocês, tá? Não caiam nessa manipulação do Ah, você podia me ajudar. Ah, você precisa. Você tem que. Vocês não têm nada, tá? Aqui, eu estou vendo alguma coisa no sentido de sair da obrigação. Tá bom? Certo, gente. Então, é isso. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês, que vocês entendam aí os alertas. Lembrando, leitura coletiva, sempre adaptem, tá bom? Muita gratidão a todos. Que Dona Mulambo continue abençoando vocês. Fiquem com Deus. E até as próximas leituras. Tchau, tchau. Tchau.